A polícia apreendeu dois menores suspeitos de envolvimento com a morte do sargento aposentado da aeronáutica. Ele foi assassinado horas depois de comemorar o aniversário em Anápolis. Os menores de 13 e 17 anos confessaram o crime. No último dia 12, Valdivino Garcês comemorava mais um aniversário com os amigos. E os menores estavam com eles na festa. No final, eles pediram a carona. E no caminho, em depoimento à polícia, eles disseram que deram voz de assalto. O sargento, no momento, sorriu. Pensou que se tratava de uma brincadeira. Ele reagiu e foi esfaqueado. O corpo dele foi encontrado dentro do carro, na BR-153, na entrada da cidade de Anápolis. Os menores fugiram levando 110 reais e o celular da vítima. Eles confessaram com riqueza de detalhes. Eu que estive no local do crime, pude ver que o depoimento é fidedigno ao que foi visto lá no local. Então, a gente percebe que eles estão dizendo a verdade, mas não demonstram qualquer tipo de arrependimento ou preocupação com um fato tão grave desse que foi praticado. A família do sargento, ainda muito abalada, não quis gravar entrevista, mas conversou com a nossa equipe. Segundo Ismael, filho do sargento, o pai dele namorou com uma das irmãs dos menores apreendidos pela polícia. O senhor Valdivino já teve um relacionamento extenso com uma jovem aqui da cidade. Ela atualmente está presa. Após o rompimento do relacionamento deles, ela roubou a casa do Valdivino e ele continuou frequentando a casa da família, se tornou amigo dos pais dessa moça. E na ocasião em que o crime foi praticado, ele estava na residência deles, comemorando seu aniversário, na companhia de um dos menores, que foi o autor desse ato infracional. A polícia descarta a participação da ex-namorada nesse crime. Os menores foram encaminhados para a internação. Tratando-se de menores, a possibilidade máxima de internação pode durar até três anos. Eles vão ser reavalizados, a situação deles a cada seis meses é reavaliada e aí o juiz da Vara da Infância e Juventude vai saber dosar isso aí. A gente acredita que por ser um fato tão grave, seria necessário que eles permanecessem os três anos, quiçá mais, se a legislação permitisse.